Música Fabricação de tijolos. A nossa equipe foi acompanhar de perto como é realizado a fabricação. E acredite, você não faz ideia de como acontece esse processo longo e curioso. O processo de fabricação é dividido passo a passo. E agora você vai conhecer todas as etapas dessa curiosa fabricação de tijolos. Estamos na pracinha, na cerâmica comunitária, na fabricação de tijolos. Eu estou aqui com a proprietária, dona Lindalva. Como é realizado a fabricação dos tijolos? A fabricação de tijolos é, como você pode ver aqui, a gente armazena esse material durante o verão para trabalhar no inverno. Então por aqui começa, daí os transportes de material para caixão de alimentação, para poder ir para a máquina para fazer uma organização até a fase final, que é a saída dos tijolos lá na boca da máquina. Certo. E traz esse barro para cá? A gente traz o barro para cá. É vindo da nossa jazida, que a gente tem uma jazida de argila preta, e esse vermelho a gente compra. Certo. Aí, depois que está aqui, é colocado ali o barro? Isso. Coloca lá no barro que a gente chama de caixão de alimentação. Caixão de alimentação? Caixão de alimentação. Qual é o processo aqui? Tem que ficar molhando o barro? Tem que ficar molhando. Ele tem que ter uma umidade certa. Do contrário, a máquina não aceita trabalhar com ele. Certo. Então vamos conhecer o segundo passo, então. Dona Lindalva, agora esse aqui é o segundo passo, né? Isso, é o segundo passo. Como é que ele é realizado? Ele é... Lá na alimentação, o rapaz vai colocar dentro da esteira, que vai levar para o misturador, que vai, depois disso, vai para o laminador, e em seguida para a maromba, e a maromba expulsa o tijolo já pronto. Certo. É todo esse processo aqui. Esse aqui é a esteira, né? Isso, é esteira, é. Aí ele cai aqui. Misturador. Aí laminador. Esse misturador é de quê? É o barro preto com o... Isso, ele vai misturar, ele vai homogenizar de uma forma bem homogenizada, né? Para poder o tijolo sair de uma qualidade boa. Mistura o barro preto com o barro vermelho. O vermelho, é. A mistura já começa do caixão de alimentação, como você pode observar. Ele está subindo, mais ou menos misturado. Aí lá ele vai misturar realmente bem. E aqui o laminador, ele vai amassar, de uma linguagem, sem ser técnica, popular, ele vai amassar, como se fosse o processo de um bolo. Certo. Aí vai cair aqui e vai vir para cá, né? Vamos aqui, para a gente ver. Dessa esteira aqui, ele vai jogar dentro da maromba. A maromba vai prensar. Essa maromba prensa o tijolo? Isso, tem um vácuo aqui, né? Que vai sair com essa qualidade. Você pode tocar que ele está quente. Ele sai reto, né? Sai reto. Aí aqui o cortador faz o serviço de cortar exatamente do tamanho padrão. Mas ele sai mole? Sai mole, não, não, não. Ele sai o tanto, ele sai rígido. Você pode pegar, pode, pode pegar. É curioso a fabricação. E sai tipo uma borracha? Isso, isso. Como se fosse uma borracha, só que quente. Certo. Mas aí, para endurecer, como é que é? Para ele ficar bem... É o terceiro processo, né? Ele sai daqui e já ganha forma nessa máquina aqui. Como é que é realizada a forma do tijolo? Aí, aqui é tudo automático. No caso, a máquina, ela já vai dando a forma, ela já vai entregar ele com a forma que tem que ser vendida. Aí, daí, o segundo passo, depois que ele sai da máquina, ele vai para a secagem, que são os galpões aqui, onde nós... Agora, a gente está usando galpão de lona, que chama filme agrícola. Então, quando termina essa secagem, daí é que ele vai para o forno. Aí, quando acaba aqui, ele não vai para o forno? Vai para o forno. Aqui, ele só fica aqui nesse galpão só para ganhar uma consistência, para pegar uma quentura? Não, não. Para ficar duro mesmo. Para ficar durinho. É. Nessa linguagem bem popular, vai ficar duro, vai ficar seco. Certo. Depois que ele está seco, com essa cor aí, meio que cinza, né, aí ele é levado para o forno. Aproximadamente quanto tempo ele fica aqui nesse galpão? No verão, ele fica numa média de 48 horas, ele está pronto, desde que ele esteja no galpão de lona. Certo. Nesse galpão aqui, de telha, ele vai ficar mais ou menos 72 horas. No verão, no inverno, demora um pouquinho mais. É, né? Por causa da temperatura. A temperatura e a umidade do inverno. Certo. Próximo passo. Próximo passo é forno. Como vai? Certo. Depois ali, de ensalugar o pão, ele vem para cá para o forno. Qual é o processo aqui? Aqui é o processo de queimagem, né? Vai queimar. Ele vai passar 24 horas durante o verão para esquentar esse tijolo. E sair a água toda que ele ainda tem quando vem dali. Certo. Aí depois de 48 horas, o queimador vai subir aqui para cima. E daí ele vai colocar a lenha lá em cima para fazer a queima. E aí daí ele vai passar mais dois dias queimando, até chegar lá do outro lado, né? Numa temperatura de mais ou menos 500 graus por aí. Nossa. E muda de cor também, né? Muda de cor. É esse aqui, como você está vendo, ele está pronto para a construção. Certo. Pode tirar aqui? Pode, pode pegar. Pois é, para você ver a diferença, né? De como a gente viu ali no processo de construção do tijolo, né? De desenvolvimento dele. Ele era preto, era um pouco molinho, tipo uma borracha. E depois de ficar ali dois, três dias no galpão, vem para cá para o forno e fica nessa consistência durinho. Pronto já para construir, né? É, pronto para construir. Pois é, vamos colocar ele aqui de novo. Um processo muito curioso da construção do tijolo, não é? É, é, muito curioso, né? Quanto tempo você trabalha nessa área? Aqui a gente está com cinco anos. Completou cinco anos este ano. Gosta do trabalho? Gosto. Nem pensa em sair? Não, não penso, não. Quantos milheiros de tijolo? 51 mil. O forno foi feito para 51 mil tijolos. Aí depende da arrumação dentro, ele leva até 52. É, né? 52 mil, é. A gente queima numa média de três, quatro fornos por mês. Onde é essa queimação aqui? Onde é que é o fogo? Começa tudo? Vamos lá. Pois é, então aqui que é colocado a lenha, né? Para poder utilizar o forno, né? Aqui começa a queima, no caso, né? Certo. Aí vai passar 24 horas alimentando isso aqui com fogo, para poder esquentar e tirar toda a água que ainda resta do tijolo. Pois é. Para começar a queima. Depois desse processo aqui, é fechado essas bocas, né? Aquilo lá é fechado essas bocas. E o queimador vai subir. Aí nós vamos lá para cima do forno, para você observar como é que é feita a queima. Aqui é o esquente, que a gente chama, e lá vai ser feita a queima. Então vamos lá ver a queima. Isso. Estamos agora em cima do forno e o calor está demais. Por quê? Porque o forno está resfriando. Então eles terminaram de queimar e ele está resfriando. Aí vai levar 48 horas, 24, para poder começar a retirada dos tijolos aqui, para aí ficar realmente pronto para a construção. Mas quando está queimando, a temperatura não aumenta muito. Não, não, não. É tranquilo aqui em cima porque está tudo fechado. A senhora me falou que até o rapaz que trabalha aqui arma uma rede aqui em cima. É, fica aqui em cima. Ele dorme aqui em cima. Ou cochila, né? Porque daí quando ele está queimando ele não pode dormir. Ah, é? E quando esfria, aí que a temperatura sai. Isso. Aí quando o exaustor está ligado para fazer o resfriamento, ele foi desligado há poucas horas aqui, você vê que está quente, mas não está insuportável. Pois é. Interessante. Esses buraquinhos aqui, é para quê? Esse buraquinho aí é para colocar a matéria-prima para queimar o tijolo. Aqui que é colocada a lenha. Isso. Aqui que é colocada a lenha, a casca de coco, enfim, o que a gente usar para queimar. Certo. Muito interessante. Pois é, você acompanhou então a construção do tijolo, aí mais uma matéria que a gente está fazendo para levar até você a informação. Duna Lindalva, muito obrigada. De nada. Muito obrigado. Eu que agradeço e quero reforçar que isso aqui é comunitário. É um esforço já de longas datas. A gente tem 10 anos lutando para que hoje a gente esteja nessa proporção que está, nesse tamanho que está. Que nós começamos muito pequenininha, com forno apenas de 30 metros. Hoje nós temos um forno de 42 metros e já com a pretensão de crescer mais, né? De comprar equipamentos novos, máquinas novas e tudo. Isso com o esforço de toda uma comunidade. Nós somos 32 sócios, 33 sócios por aí. Pois é, tomara que cresça mais aí, viu? Tomara. Tomara que cresça. Muito obrigada. Foi um prazer. E você acompanhou um pouco mais sobre a construção civil, a fabricação de tijolos aqui na pracinha. É isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.